Bom dia senhoras e senhores, hoje é 9 de março de 2024, são 11 horas e 30 minutos, o Alexandre de Moraes disse, acaba de dizer, que vai condenar Bolsonaro, disse isso deixando claro, não dizendo com essas palavras, mas deixando claro na sua decisão, que vai condenar Bolsonaro, dizem os aliados, inclusive do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes revelou em despacho já ter elementos probatórios, sobre complexa e coordenada atuação de organização criminosa pelo golpe de estado, antes de prosseguir eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho, e vamos ao vídeo, passava das 22 horas de sexta-feira, quando Bolsonaro e outros investigados por tentativa de golpe, foram notificados da decisão do Moraes, de que eles não poderiam participar de cerimônias, festas, quaisquer atividades nas forças armadas, na marinha, no exército, na aeronáutica, nas polícias militares, e ao tomarem conhecimento da decisão de cinco páginas, os aliados de Bolsonaro enxergaram no texto um caminho sem volta, eles dizem que já está decidido pelo Moraes que ele vai fazer um relatório, ele é o relator do caso, ele vai fazer um relatório para o STF, pedindo a condenação do Bolsonaro, o diagnóstico dos aliados está amparado num trecho da decisão de Moraes, diz o trecho o seguinte, os elementos probatórios colhidos nos autos, trazem vasto relato de complexa e coordenada atuação de organização criminosa, direcionada a propósito que inviabilizaria a manutenção do arranjo político do país, por meio da adoção de medidas que estipulam estratégias de subversão da ordem jurídico e constitucional e adoção de medidas extremas que culminaram na decretação de um golpe de Estado a ser consumado mediante a atuação das forças armadas, tudo a fim de assegurar a permanência no poder do então presidente Jair Messias Bolsonaro, diz Moraes. Os advogados do Bolsonaro entenderam desse trecho o seguinte, que ele está dizendo que vai, ele já antecipou que está tomada a decisão dele, ele pode fazer isso, ele não precisa postergar esse anúncio, ele pode sinalizar, como o Sérgio Moro fez, como vários juízes já fizeram, antecipar que ele já tomou uma decisão, a investigação sobre o golpismo está na Polícia Federal, segundo investigadores, o trabalho ainda vai durar alguns meses até que o relatório seja entregue a Moraes, depois disso vai ser a vez da Procuradoria Geral da República analisar o trabalho e decidir se isso é só pro forma, decidir se denuncia os alvos ao STF, ou PGR, seguramente, PGR já tem dito a mesma coisa, não é que houve uma tentativa de golpe, a Polícia Federal evidentemente está só compilando todo o material que tem para detalhar tudo, vai demorar aí, sei lá, dois meses, três meses, um mês e meio, para fazer isso e mandar para a PGR, a PGR analisa, denuncia para o Supremo, o Moraes vai emitir um relatório, daquilo que ele receber da PGR, dizendo que tem que condenar o Bolsonaro, e aí o plenário do STF, ou a segunda turma, vão decidir se o Bolsonaro vai ou não ser condenado, em caso de condenação, o Bolsonaro vai interpor alguns recursos, embargos declaratórios, etc, embargos infringentes, para esclarecer pontos obscuros, que ele ache obscuros no processo, mas a maioria do STF, a exceção de Cássio Nunes Marques e André Mendonça, com certeza vai aprovar o que o Alexandre Moraes fizer, inclusive uma piada que circula por aí, não é bem uma piada, diz o seguinte, a única dúvida sobre o julgamento do Bolsonaro, é saber se ele vai ser condenado por 5 a 0, ou por 9 a 2, 5 a 0 se o julgamento terminar na primeira turma, e 9 a 2 se for para o plenário, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo meu abraço para todo mundo.